Bom dia, crianças lindas do meu coração! Nesse vídeo vocês vão descobrir como aproveitar ao máximo o curso de matemática para seres humanos. Então, vamos lá! Para aproveitar ao máximo o curso de matemática para seres de humanas, tem três coisinhas que serão interessantes que você entenda, tá? A primeira é como que é a estrutura do curso, que ele foi planejado para que você consiga aprender mais e melhor. O segundo ponto que é importante é a questão de rotina de estudos. Como que você vai organizar a sua rotina para que ela seja mais proveitosa? E o terceiro ponto é justamente pensando na questão emocional. Como tornar o período de estudo um período mais prazeroso e mais efetivo, que você estude melhor e por menos tempo? Que o pouco tempo que você estude já seja muito bom. Então, para isso, a gente vai falar de algumas diquinhas ao longo desse vídeo, tá certo? Vamos começar pelo primeiro, que é a estrutura do curso. Vamos lá! A primeira parte do curso serão as aulas, que serão disponibilizadas. O ideal é que sejam feitas semanalmente e elas terão aproximadamente 30 minutos de aula. Não quer dizer que você só vai precisar de 30 minutos por semana. Na verdade, esses 30 minutos de aula são 30 minutos de explicação. E aí, durante esse período de aula, vocês vão ter as questões que serão a vez de vocês de resolver as questões e comparar com as resoluções que eu vou fazer em aula. Então, você vai pausar o vídeo, resolver aquelas questões e depois dar sequência no vídeo para ver se você acertou ou não. Tá certo? Agora, a rotina ideal de estudo, que é a que eu proponho, o que vai ter os melhores resultados, você vai fazer o seguinte. Você vai começar com a preparação. O que seria a preparação? É você ajustar o ambiente ideal para que você consiga estudar. Então, você vai desligar as notificações do seu celular. Você vai deixar, por exemplo, uma garrafinha d'água próxima para que você não precise se mover, sair do local para conseguir tomar uma água. Você vai deixar alguma coisa, se possível, alguma coisa prazerosa, por exemplo, um chocolate, alguma coisa que você goste para comer após a aula, que isso é interessante, após os estudos, para dar uma sensação de prazer. e fechar a porta, deixar o ambiente devidamente isolado para que você não seja interrompido durante o processo. Então, tudo começa com uma boa preparação. Depois de uma boa preparação, você preparou o ambiente, você tem que preparar a sua mente para receber o estudo, para receber as informações. Sua mente também tem que ser avisada, tem que ser preparada. Qual que é o ideal? A nossa mente trabalha muito melhor quando ela tem a sensação de que aquilo vai trazer algum tipo de benefício. Então, o ideal é você sentar de maneira confortável, fechar os olhos, respirar controladamente e começar a imaginar o que você vai ganhar de bom caso você aprenda matemática. Detalhe que esse pensamento de o que vai te trazer de bom se você aprender matemática é muito mais interessante se você simplesmente pensar em algo concreto. Por exemplo, vamos imaginar que você pense em... Se eu for me aprender matemática, eu vou passar no concurso público e aí eu vou ganhar mais dinheiro. Se você pensar dessa forma, ou vou conseguir um emprego, vou ganhar mais. Se você pensar desse jeito, isso é muito abstrato para a nossa mente. Até porque ela pensa, pô, vou conseguir um emprego, tá? E qual que é o benefício em cima disso? Nossa mente não faz a ligação. Então, se você pensar o seguinte, se eu estudar mais matemática, eu vou conseguir fazer uma viagem que eu sempre sonhei. Se eu estudar mais matemática, eu vou conseguir trocar de carro, que é a minha vontade. Se eu conseguir aprender matemática, eu vou conseguir ensinar para os meus filhos. E esse tipo de coisa traz prazer para a nossa mente. Então, use essas ideias, essas coisas para poder motivar você na hora de estudar. Então, vai começar numa abertura, preparando a sua mente para receber essa informação. Senta confortavelmente, feche os olhos, controle a respiração e durante um minuto ou dois minutos no máximo, você vai imaginar as coisas que você vai conseguir conquistar estudando matemática. Tá certo? Próximo momento de estudo, vem a fase de assimilação e fixação. Qual que é a diferença dos dois, tá? A assimilação vai ser feita quando é o primeiro dia daquela semana de estudos. Que é o momento que você vai assistir pela primeira vez a aula referente àquela temática. Então, cada semana terá um tema diferente. Então, a primeira vez que você vai assistir os vídeos daquela semana, daquela aula, seria o período de assimilação. Então, o que você vai fazer? Passado a abertura, passado esse relaxamento, esse pensamento, você preparou a sua mente, você vai assistir o primeiro vídeo daquela semana, o primeiro vídeo daquela aula. Então, se ele tiver dois vídeos, você vai assistir. Sempre obedecendo àquela sequência. Que no meio do vídeo eu vou falar, ó, pausa e faz a questão. Depois dá play e confere se a questão está certa ou se está errada. Sempre respeitando esse ritmo, tá certo? Então, você vai pausar, resolveu, continua, terminando de assistir o vídeo, vai para o próximo. Enquanto você estiver fazendo os vídeos, ou, se você preferir, quando você terminar os vídeos, você vai produzir algum material visual. Por que tem que ser visual? Porque isso favorece a nossa mente de interpretar as coisas de maneira rápida. O primeiro ponto que vai fazer você guardar é o fato de você assistir a aula e ouvir a minha voz. Segundo ponto. Segundo ponto. Você criar algo. Colocar a mão na massa com aquele conhecimento. elaborar alguma coisa seu, que você que criou. Isso já vai ser um segundo ponto, que vai favorecer bastante a hora de assimilar um conteúdo. E o terceiro ponto é a característica visual. Você ter aquilo de maneira que você enxergue os detalhes rapidamente. Então, usar cores, usar desenhos para salientar uma coisa ou outra. Colocar setas, destaques nas coisas mais importantes. favorecem e facilitam o entendimento. Tá certo? Então, no dia de assiminação, você vai assistir aos vídeos, que é mais ou menos de 30 minutos. Enquanto assistir os vídeos, ou após assistir os vídeos, você vai produzir esse material, que vai servir para você de consulta no futuro. Tá certo? Depois disso, você vai para a conclusão. Tá bom? Mas antes da gente ir para a conclusão, eu vou falar para vocês o que você vai fazer nos outros dias da semana. Que esse é o primeiro dia. É o dia que você vai assistir aos vídeos pela primeira vez. Nos outros dias da semana, você assiste os vídeos de novo. Só que você não precisa assistir inteiro. Vai só na parte da explicação. Pode pular lá. Vai lá no YouTube, controla. Vai ser, vai assistir só a explicação. Assiste só a explicação dos vídeos. E, em seguida, resolve a lista de exercício daquele dia. Vocês vão ver que tem a lista 1, 2, 3 e 4. Então, você vai... Lista 1 no primeiro dia. Lista 2 no segundo dia. Lista 3 no terceiro dia. Lista 4 no quarto dia. Isso vai fazer com que você tenha 5 dias de estudo. O primeiro de assimilação e 4 dias de fixação. Esses 4 dias de fixação já serão suficientes para você memorizar aquele conteúdo com muito mais força, com muito mais intensidade. Se você parar para pensar, uma das coisas que atrapalham um pouco o aprendizado da matemática é que, quando você estava na escola, você aprendia matemática, por exemplo, na segunda-feira e você só iria ver esse assunto de novo na quarta, na quinta. Você passava muito tempo sem o contato. E esse contato diário com uma determinada informação acaba favorecendo a nossa mente de acreditar que aquilo é importante e aquilo merece ser lembrado. Tá certo? Passou esse período. Passou esse período. Vamos para a conclusão do nosso estudo. Terminados os estudos, terminado esse período, seja de período de fixação, seja de período de assimilação, você vai para a conclusão. O que é a conclusão? Observa aquilo que foi feito. Olha as questões que você resolveu. Observa aquilo que você calculou. Procura ver o que você acertou e o que você não acertou. E fique feliz, independentemente do resultado. E caso seja necessário, repita na semana seguinte aquela aula, aquela semana. Peça para alguma pessoa que conhece de matemática escrever questões para você, para você poder conseguir resolver melhor. Se foram questões mais complexas, pesquise na internet, listas de exercícios e questões mais difíceis. Ou mesmo contrate um professor particular que pode te ajudar muito nesse processo, nesse salto. Então, tem vários mecanismos que você pode suprir caso a sua dificuldade seja muito grande e não tenha sido suficiente essas quatro listas de exercícios. Caso você precise de algo a mais. Um outro ponto é que é importante para o seu cérebro se sentir recompensado pelo trabalho feito. Então, você pode no final, terminou o período, observou o que você fez, refletiu durante aquele momento que você passou estudando. Pega um chocolatinho, come um pedaço de chocolate, come um pedaço de bolo, come alguma coisa que te dê prazer. Ou mesmo, levanta, joga alguma coisa que você goste. Eu gosto muito de videogame, então normalmente eu faço isso. Eu só jogo videogame depois que eu compro certas tarefas durante o dia. Então, eu gosto muito de videogame e isso começa a virar um prazer. O único problema que eu comecei a fazer, eu só vou jogar videogame depois que eu cozinhar. Eu comecei a pegar tanto gosto por cozinhar, que cozinhar virou agora meu bônus, virou minha gratificação quando eu faço as coisas certas. Então, faça alguma coisa muito gostosa depois de você estudar. Isso vai favorecer estudo e vai dar aos poucos, fazendo uma assimilação. Seu cérebro vai entender, se eu estudar, eu vou ter essa sensação de prazer. E aí, fazendo essa assimilação pra ele, é muito mais fácil de você se sentir bem nesse processo, tá? E isso vai durar um ou dois minutos no máximo, tá bom? Rafa, o que eu faço se eu não gosto de estudar? Primeira dica que eu dou é praticar todos os dias. Todos os dias você precisa estudar, nem que seja um pouquinho. Dez minutos, quinze minutos, vinte minutos, não importa. Mas pelo menos um pouquinho todos os dias é muito importante que você estude. É muito importante que você sente, passe um tempo aprendendo alguma coisa nova. Se for matemática, ótimo. Isso vai desenvolver melhor na questão da matemática. Mas é importante que todos os dias, pelo menos durante um período pequeno do seu dia, você invista aprendendo alguma coisa, lendo alguma coisa, vendo algum vídeo, vendo uma videoaula, pra que você, aos poucos, seu cérebro vai se acostumando com aquilo e vai até, aos poucos, tornando aquilo familiar. E uma vez que algo se tornou familiar pro seu cérebro, ele se torna mais leve e mais fácil. Tá certo? Então, primeiro passo, estude todos os dias. Porém, aí vem o cuidado que você tem que tomar. A qualidade de vida, ela também interfere diretamente na qualidade do estudo. É muito mais difícil você conseguir aprender as coisas se você tiver com a mente estressada, se você tiver nervoso, se você tiver irritado, se você tiver uma vida desequilibrada. Então, é importante que você também saiba os momentos que você não deve estudar. O ideal seria que você respeitasse, por exemplo, cinco dias de estudo, dois dias de descanso. Ou seis dias de estudo, um dia de descanso. Pra que você consiga equilibrar a sua vida e ter prazer com outras coisas, que esse equilíbrio vai aumentar a qualidade do período que você tá estudando. Beleza? Um outro ponto importante que vai favorecer os seus estudos, é encontrar um cantinho do estudo. Você montar o seu local do estudo. O que que é isso? Acontece que aquilo que é familiar ao nosso cérebro, ele começa a se sentir mais confortável. Se você tem um local que você se senta confortavelmente, que você pega pra estudar, sempre que você for praquele local, seu cérebro já começa a se preparar. Agora é o momento de estudo. E esse local, o ideal é que seja um local tranquilo, um local que você se sinta bem, que seja confortável, e que ao mesmo tempo, você consiga ficar, de certa forma, isolado naquele momento. Que você consiga ter da sua privacidade naquele momento. Tem gente que fala que você deve estudar de maneira desconfortável. Eu não concordo com isso. Porque tudo aquilo que a gente faz de maneira desconfortável, acaba gerando estresse. E o estresse é prejudicial pro estudo, pro equilíbrio que parece. Tem gente que estuda até ficar irritado, e não, isso acaba sendo prejudicial. Acaba gerando aqueles famosos brancos que a gente tem. Muito daquilo que a gente faz sob estresse, não ajuda a gente. Então, você estudar num local que fique confortável, que fique de maneira isolada ou privada, que você tenha essa liberdade de ficar lá estudando, é muito melhor. Então, prepare o ambiente de estudo. A outra dica é... Comemore cada conquista! Conseguiu aprender? Conseguiu entender algum conceito? Aprendeu a dividir com vírgula? Comemore. Dê alguma coisa pro seu corpo se sentir feliz com aquilo. Faça alguma coisa que te faça feliz, devido a esse aprendizado. E tem uma dica que eu falo, as pessoas falam assim, não, você tem que viver uma vida isolada, não fala pra ninguém das suas conquistas, que os outros vão ficar olhando torto. O problema é deles! Uma outra dica que eu dou é, conseguiu aprender uma coisa legal? Fala pras pessoas que você ama, fala assim, consegui aprender matemática! Melhor ainda, que aí vai me ajudar, se você fizer, consegui aprender matemática com o Rafa! Melhor ainda. Então, fala pras pessoas o que você tá conseguindo aprender, o que você tá conseguindo conquistar, como que tá sendo o seu desempenho, que você tá feliz por isso. comemore com as pessoas essas conquistas. E é interessante, desde as conquistas pequenas, não fala assim, olha, eu, quando eu souber tudo de matemática, eu vou comemorar. Não! Aprendi operações básicas de números decimais? Comemora! Aprendi regra de três? Comemora! Vai aprendendo e vai comemorando, porque às vezes a gente fica esperando uma grande conquista, pra gente conseguir comemorar, sendo que é muito mais importante, o caminho que você tá seguindo, do que o destino por si só. Eu gosto muito da ideia de que felicidade é o caminho por onde se vai, e não o lugar que você chega. Então, aproveite cada momento desse aprendizado, e comemore cada detalhe, cada coisa que você aprender. Isso torna o processo de aprendizado, mesmo de uma matéria que talvez você não goste, muito mais prazeroso. Tá certo? Um outro ponto importantíssimo pra quem quer estudar, quem quer ter um estudo de alto desempenho, quem quer conseguir subir sua nota em concurso, subir sua nota em vestibular, até mesmo conseguir atingir, por exemplo, vestibulares de medicina, uma outra dica é praticar exercícios físicos regulares. Por que disso? Rafa, eu vou ter que exercitar meu corpo pra poder aprender melhor? Sim, você vai ter que exercitar seu corpo pra aprender melhor. Por quê? O nosso cérebro consome uma quantidade muito grande de recursos naturais. Como assim? Acontece o seguinte, nosso cérebro pra ele funcionar, ele precisa de glicose, oxigênio e água. São os três principais, o que ele mais precisa pra funcionar. Sem um dos três, ele vai funcionar mais lento, vai funcionar mais devagar. Ou, se chegar pouco oxigênio, seu cérebro funciona pior. Chegou pouca água, seu cérebro funciona pior. Não se alimentou direito, seu cérebro funciona pior. Então, se você quer melhorar isso, seu cérebro precisa receber esses nutrientes. E uma forma de melhorar a entrega desses nutrientes, é melhorar o sistema circulatório. Como? Praticando exercícios. Então, quando você pratica exercícios físicos regularmente, seu sistema circulatório funciona com muito mais organização, muito mais precisão. Isso faz com que haja maior possibilidade, maiores possibilidades de levar esses nutrientes pro seu cérebro nas melhores condições. Tá certo? Inclusive, o Ayrton Senna, numa entrevista pro Galvão Bueno, explicou o porquê que ele sempre saía pra fazer corrida a pé quando ele chegava num país que ele ia competir no autódromo e ele corria algumas voltas no quarteirão a pé, correndo a pé. Porque ele falava justamente isso. Ele falou assim, eu tô preparando o meu corpo porque eu vou ter que tomar decisões muito rápidas. Então, meu sistema circulatório tem que levar meus nutrientes pro meu cérebro pra eu conseguir tomar essas decisões muito rápidas durante a corrida. Então, faça exercícios físicos regularmente. Só uma dica. Eu gosto muito dos trabalhos de um personal trainer chamado Andrei Moreira de Faria. Ele é o AMF. Ele é especialista em emagrecimento, porém, ele tem uns vídeos, ele tem umas charges, ele tem uns comentários muito bacanas e muito interessantes. Inclusive, um vídeo que eu vou colocar aqui embaixo na descrição, o link dele, que ele explica detalhadamente o porquê que a realização de exercícios físicos fazem bem pra quem tá estudando. Ah, não deixem de conferir o trabalho do Andrei porque é muito legal e muito divertido. Aliás, vocês vão adorar o irmão gêmeo dele, o Andrélius. Tanto quanto vocês vão gostar dele, tá certo? Pra finalizar, lembra de uma coisa. Você é a média das cinco pessoas que você mais dá ouvidos. Pra quem é? Quem é que tá cercando você? Quem são as pessoas que você mais escuta, que você mais ouve? Essas pessoas irão contribuir ou atrapalhar o seu aprendizado. Então, se cerque de pessoas que queiram crescer, que queiram se tornar melhor, que queiram se tornar mais inteligentes, que estão estudando, fazendo isso, isso contribui diretamente pro desenvolvimento que você vai ter como pessoa, como profissional, como ser humano, como estudante. Então, se cerque de pessoas que te façam crescer, se cerque de pessoas que queiram aprender e se cerque de pessoas que te motivem, que você vai se sentir cada vez mais motivado, vai se sentir cada vez mais feliz, cada vez você vai querer mais estudar, cada vez mais, tá certo? Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui, muito obrigado de coração por ficar todo esse tempo aqui comigo me ouvindo e eu vou te pedir encarecidamente que se você não é inscrito, se inscreva no canal, se já é inscrito, muito obrigado por me ajudar nisso, precisa atingir mil pessoas aqui no YouTube de inscritos pra conseguir receber aí uns 10 ou 20 centavos todo mês pra ajudar na cesta básica e eu também gostaria de pedir pra vocês compartilharem, leve isso pra um máximo de número de pessoas, não vou cobrar nada por isso, esse é um curso que até o ano passado eu cobrava pra dar e eu não vou mais cobrar, eu vou colocar aqui no YouTube de maneira gratuita e justamente por isso eu gostaria de pedir se você algo tocar o seu coração, se você se sentir com o período aí, se sentir feliz por isso, vou deixar aqui embaixo o meu Pix, o código do meu Pix pra você depositar que seja um real, um centavo, dez reais, cem reais, mil reais, um milhão de reais, quanto que o seu coração achar que vale, tá certo? E outra coisa, assiste meus vídeos, tem mais vídeos pra você assistir aí, tem um aqui ó, vai aparecer pra vocês, o outro vai aparecer aqui ó, tá certo? Ó, 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 assiste os vídeos e muito, muito, muito obrigado por vocês terem assistido, tá certo? Até o próximo.